Opa, tudo bem? Hoje é domingo, eu tô gravando em casa aqui, então não liga se tiver algum barulho aí, não tô no escritório hoje, mas eu precisava gravar, precisava te dizer algumas coisas. Primeiro, obrigado por estar acompanhando aí nosso conteúdo e eu espero que você tenha gostado desses vídeos que a gente publicou agora sobre como criar um script que faz a otimização de pasta, otimização de imagens em massa pra você publicar na web. Esse é um problema do dia a dia, um vídeo que a gente publicou, porque é uma coisa que a gente usa na prática, não é só um exemplo didático e eu espero que seja útil pra você também. Também espero que você tenha gostado do curso Dominando o Terminal também, que é um curso básico que a gente publicou pra programadores, que a gente, pelo menos aqui, gostou bastante dele. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube e não sabe do que eu tô falando, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link aí pra os dois, tanto pro Dominando o Terminal, quanto pra otimização de imagens, você pode assistir lá esses conteúdos, recomendo, recomendo bastante. Eu queria falar pra você agora sobre o curso Avançado Dominando o Terminal do Linux. O curso Avançado é um curso que a gente faz uma vez por ano apenas, porque ele é um curso muito intenso, consome bastante da gente aqui em publicar conteúdo, em acompanhar os alunos, em tirar dúvidas, em fazer hangout. Então não dá pra fazer mais do que uma vez por ano, porque é muito, muito puxado mesmo. E a gente tá abrindo inscrições agora, terça-feira agora, dia 21, a gente abre as inscrições, a gente vai ficar com as inscrições abertas durante apenas uma semana, até dia 28 apenas, que é pra que a gente possa fechar a turma, né? A gente não pode deixar as inscrições abertas muito tempo, porque é preciso fechar a turma, começar o curso. Então você não perca tempo, aproveita a oportunidade aí. E eu vou mostrar agora aqui o conteúdo do curso, o conteúdo da versão 1.0, que é a versão que a gente fez o ano passado, que foi muito legal, gostei demais de ter feito, os alunos gostaram bastante, que é esse conteúdo aqui, tá? Esse aqui é o conteúdo da versão 1.0, é um conteúdo que tem 16 aulas, né? Então a gente vai liberando as aulas aos poucos aí, no final leva uns 3 meses pra que você possa assistir as aulas todas, fazer os exercícios, acompanhar, aprender de verdade, tirar dúvidas, participar dos hangouts online, você leva uns 3 meses estudando esse conteúdo aqui. E se você for estudar os bônus, você vai levar 4 ou 5 meses estudando aí, eu vou falar dos bônus já, tá? Então esse é o conteúdo do ano passado, aqui tá só o conteúdo mesmo, então deixa eu mostrar, por exemplo, uma aula aqui, aula 6, aula de deploy com geek. Então aqui a gente tá dando exemplos aqui de como é que faz e tal, e tem vídeos, uma porção deles aqui mostrando como é que faz pra fazer um processo automatizado de deploy com geek, tá? Pra aprender isso, você tem que ter aprendido primeiro a aula de geek e ter visto o vídeo de apresentação de geek. A gente explica isso tudo aí no curso, fica tranquilo e tal. Vou mostrar um outro exemplo aqui, um exemplo de como é que faz otimização de performance pra aplicações web. Então aqui tem um vídeo sobre ferramentas de métrica de performance, um exemplo com o WordPress, um vídeo falando sobre cache, sobre recomendações de performance, e assim por diante, ok? Então cada aula dessa aqui são vários vídeos explicando, mostrando o conteúdo, e além dos vídeos você vai ter aí um grupo de discussão entre os alunos, onde a gente pode trocar ideias, tirar dúvidas, mostrar o que tá fazendo, mostrar um pro outro o que tá aprendendo. A gente tem hangouts ao vivo, que acontecem periodicamente no decorrer do curso, então você pode tirar dúvidas no hangout ao vivo, você também pode tirar dúvidas por e-mail, sempre que quiser. O curso é feito de fato pra que o programador domine a sua infraestrutura, pra formar um programador que realmente é completamente eficiente em DevOps, um programador que consegue lidar com a sua infraestrutura sozinho, sem precisar de ajuda, que consegue automatizar processos, usar os recursos do Linux. A gente fez com bastante carinho pra que isso funcione. Pra essa versão nova agora, a gente vai ter, além do conteúdo que você tá vendo aqui, da lista de discussão, dos hangouts online, a gente vai ter mais conteúdo, esse conteúdo aqui, olha só. Vamos ter uma aula sobre VirtualBox e Vagrant. Você vai aprender sobre virtualização, automatização de virtualização ali. Uma aula sobre Puppet. A gente tá preparando uma aula bem legal sobre Puppet, falando sobre... O Puppet é um orquestrador de configurações, um lugar pra você manter centralizado todas as configurações dos seus diversos servidores. No dia que você tiver um cloud com 100 servidores rodando, você pode automatizar isso e fazer as configurações num lugar só. É bem legal. A gente vai falar de Varnish. Varnish é um servidor web, um mecanismo de cache que roda na frente do seu servidor web. E que é muito, muito legal mesmo. A gente tá usando em alguns sites aí, sites que tem milhões de usuários por mês. E a performance é incrível, os resultados são excelentes. E a gente vai falar sobre como montar um serviço de backup, backup de arquivos, backup de banco de dados, um serviço centralizado, que você configura ali todos os sites de todos os seus clientes, onde é que estão os arquivos, onde é que tá o banco de dados. E esse serviço cuida de fazer o backup, de salvar num storage de cloud. A gente vai mostrar como exemplo aqui o S3 da Amazon, mas você pode salvar em qualquer lugar aí. Vai aprender como fazer. É bem, bem legal de fazer também. Além disso, a gente oferece junto com esse treinamento alguns bônus. Bônus que a gente acha que são úteis você aprender quando tá aprendendo Linux. Então, deixa eu te mostrar aqui quais são os bônus. Um bônus são os vídeos de soluções do dia a dia com Linux, que é um conjunto de vídeos que a gente vai publicando durante o treinamento, que são parecidos com esse que você assistiu aí, sobre como fazer um script pra otimizar imagens em massa. Então, você vai receber uma série de outros vídeos como esse, mostrando soluções do dia a dia. E aí, conforme você tá estudando o Linux, esses vídeos passam a fazer muito sentido pra você, além de ajudar muito no dia a dia mesmo. São coisas que a gente faz na prática aqui na Vise, e que se você é desenvolvedor web, você vai aproveitar, vai te poupar tempo aí, com certeza. Outra coisa, você vai ter um bônus, a gente vai falar de auto-scaling com Beanstalk e Git. Então, você vai aprender como é que monta uma infraestrutura com o Git, que faz deploy automático pro Beanstalk, e configura o Beanstalk, aquele serviço da Amazon, de gerenciamento de infraestrutura, com auto-scaling, com controle de versionamento. Você vai aprender a fazer deploy blue-green, como é que faz pra fazer deploy sem tirar a aplicação do ar. Tudo isso nesse bônus de auto-scaling com Elastic Beanstalk e Git. Além disso, tem dois e-books. Um e-book é o e-book dominando o terminal do Linux, que é um negócio que muita gente pediu quando viu o curso gratuito, o curso básico. Esse e-book é o conteúdo do curso básico, só que num e-book que você consegue ler, compartilhar, estudar com calma e tal. Além disso, tem o e-book de JavaScript avançado, que é um bônus, um presente que a gente tá dando pra você aí, porque no e-book de JavaScript avançado, a gente fala de programação funcional, com JavaScript e com Python, e a gente acha que isso vai ser útil pra você, se você é programador. Todo programador hoje, que trabalha com web, não importa com que linguagem esteja trabalhando no back-end, tem que saber JavaScript. Então a gente acha que isso aí vai ser útil pra você, não importa o que seja o seu back-end aí. E por fim, um curso de Python, um curso especial, que não é um curso que vai ensinar você a programar. Você já é programador, já sabe programar. Então é um curso de Python pra programadores, pra quem já trabalha com isso, pra quem já é programador. Por que Python? Bom, primeiro porque eu gosto muito de Python, acho o Python legal pra caramba, mas além disso, porque Python é uma linguagem que fala muito bem com esse mundo, com esse ambiente de que a gente tá falando aqui, tá? Então é uma linguagem que é, ela é multiplataforma, vai rodar em Linux, Windows e Mac, e ela fala muito bem com os recursos do Linux. Ela é, por exemplo, a linguagem que a Canonical, o pessoal que faz o Ubuntu, escolheu pra fazer suas ferramentas de administração, os seus scripts, lá eles fazem muita, muita coisa em Python mesmo. É a linguagem de prototipação do Google, por exemplo, o Python, né? Então é uma linguagem que vale a pena conhecer se você tá embarcando no mundo Linux aí, mesmo que você seja programador de Java, de Ruby, seja lá o que for, aprender Python vai tornar você melhor programador Java, melhor programador Ruby, melhor programador PHP, porque vai te ajudar a conhecer um novo conjunto de soluções, um monte de recursos novos, que você pode usar, é muito legal, e tem um monte de ferramentas que a gente usa no Linux, no dia a dia, que são feitas em Python, então conhecer Python vai te dar mais poder sobre elas, você pode estendê-las, pode modificá-las, isso é muito, muito legal mesmo. Esses são os cinco bônus que a gente vai oferecer, a gente tá oferecendo alguns bônus novos também, nessa versão, na versão 2.0 do treinamento, e já tem gente me escrevendo, perguntando, ah, como é que faz pra se inscrever, quanto custa, qual é o link, tudo mais, você vai ficar sabendo de tudo na terça-feira, a gente ainda tá fechando os últimos detalhes, então a gente ainda não consegue divulgar aqui preço, condições, nada disso. Pro pessoal que participou o ano passado, todo mundo que participou o ano passado, vai receber a versão 2.0 de graça, então se você fez o curso 1.0, fica tranquilo, você não precisa se inscrever. Pra quem viu o lançamento do ano passado, viu o preço, condições, a gente tá se esforçando aqui, pra tentar manter as mesmas condições, o mesmo preço do ano passado, a gente ainda não tem certeza, mas provavelmente a gente vai conseguir manter ainda, as mesmas condições, apesar de tudo que aconteceu na economia, manter o mesmo preço do ano passado, mas a gente vai divulgar os detalhes, na terça-feira, terça de madrugada, o carrinho abre, você vai poder se inscrever, você vai receber as novidades todas aí, enquanto isso tiver dúvidas, críticas, elogios, sugestões, comentários, pedido de casamento, pedido de, ah, estou procurando uma namorada, quero que publique um classificado, estou vendendo o meu apartamento, não, é brincadeira, mas você entendeu, qualquer coisa que você quiser dizer pra gente aí, por favor, escreve pra gente, tá, procura a gente lá pelo site da Vise, deixa um comentário aqui onde você está vendo esse vídeo, preenche o formulário aqui ao lado, o caminho que for, a gente está aqui pra ouvir, pra atender, pra ajudar no que for possível, então é isso, vejo você no próximo vídeo aí, fique atento, nos próximos dias, bastante conteúdo sobre o treinamento avançado, você vai tirar todas as suas dúvidas, a gente está aqui pra te atender, obrigado, abraço, até mais. e aí, e aí,